A muito tempo eu estava em paz, estava tranquilo Estava indo muito bem até sua aparição E foi cilada sem sentido, entrei na contramão Alguém era dono do seu coração E quando dei por minha vida estava vazia E eu pensava todo dia em te convencer Que esse cara do seu lado não faz o seu tipo E eu combino muito mais com você Venha comigo, curta a sensação É só deixar rolar Eu sou a pista, vou seu avião Te espero pra pousar E eu vou mostrar pra você Que esse amor não cabe mais só no meu peito E dividir contigo parece perfeito E eu só penso em você e ninguém mais Eu vou mostrar pra você Que é pra ficar pra sempre na nossa memória Que nós dois juntos somos a moral da história E que o final feliz é a gente que faz A muito tempo eu estava em paz, estava tranquilo Estava indo muito bem até sua aparição E foi cilada sem sentido, entrei na contramão Alguém era dono do seu coração E quando dei por minha vida estava vazia E eu pensava todo dia em te convencer Que esse cara do seu lado não faz o seu tipo E eu combino muito mais com você